Música Me dê atenção, me olhe quando eu vou falar Apenas a lição, que não se deve desprezar Eu sempre fui taxado, de ser um pouco por você Mas isso é passado, é bom pra você aprender Que o jogo ficou, mas o que vai se pegou Até você, é tardinho, é hora que me aguarda E o meu amor de sapato, sou divertido Apenas a manhã, cachorro batido Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele Nas capas de revistar, nas folhas do jornal Entre as, vai acreditar, eu sou o maior Apenas a manhã, cachorro batido Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele E o meu amor de sapato, sou divertido Quando a sua mãe, cachorro batido Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele Sou desgatado, sou divertido Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele Sou desgatado, sou divertido Quando a sua mãe, cachorro batido Você vai se derreter, eu nunca pago a boca na pele Valeu!